E aí gente, tudo bom? Eu sei que eu quase chego aqui no final do mês de março, mas eu já vou começar esse vídeo dizendo que dessa vez a Macbox deu um vacilinho aí, não sei se foi a de Jadlog, não sei nem como falar aquilo Mas a entrega realmente demorou muito em março, chegou hoje, eu tô gravando esse vídeo dia 27 27? Não, eu tô gravando esse vídeo dia 28, a caixa chegou ontem, então chegou bem bem no fimzinho do mês Antes de começar o vídeo, antes que vocês falem, sim eu cortei o cabelo mais porque a gente não aguenta, não é mesmo? A gente não aguenta, não sei mais como eu vou conseguir voltar pro meu cabelo longo Terceiro comunicado, eu já tô cheio de comunicado, essa maquiagem linda, maravilhosa, quem fez não fui eu Quem me maquiou hoje, eu tirei umas fotos hoje, ficou muito, muito linda, quem quiser ver vai lá no Instagram de rrmakeup Um amigo meu lindo, maravilhoso, quem me maquiou hoje, ele também é maquiador e hoje eu fui modelo dele Então tô aqui meu amor de rrmakeup Então agora vamos pra makebox Gente, essa caixa específica aqui, depois da caixinha de Bruna Tavares, eu acho que, tenho quase certeza que foi uma das caixas mais esperadas e pedidas na iMakebox Ainda bem que eu já tinha assinatura Que foi a caixa com o tema de Alice Salazar, a caixa é a cara dela, toda em preto e branco, bem elegante do jeito que ela é E pesadinha, viu? Bom, dessa vez, ó, ela veio assim, bastante embaladona Tem uns papéis aqui pra separar as coisas E aqui, isso aqui, gente, isso aqui é ouro Vou testar hoje, inclusive Veio assim, olha que lindinho Veio a caixa mais arrumadinha de todas até agora Achei muito legal E esse cílio, Brasil Ai, ai Tô animada Bom, dessa vez, a mensagem não foi da equipe da Makebox, foi da própria Alice Salazar Assim como foi de Bruna Tavares também E ela disse o seguinte E aí, meu amor? Gente, como é que lê esse negócio desse início? Sem lembrar do sotaque dela E aí, meu amor? Se de alguma forma você me acompanha no blog, nos vídeos e na vida Sabe que gosto muito de estar juntinho de você Ajudando não somente a ficar, mas principalmente a se sentir mais bonita Pensando nisso, olha o que eu e a Makebox preparamos com todo carinho do mundo pra você Escolhi compor esta caixinha de surpresas com alguns dos produtos da minha linha que mais amo A sombra Salazar, aquele marronzinho que está praticamente em todos os meus makes Não podia faltar Não ponha a cara fora de casa sem colocar pelo menos um pouquinho pra dar profundidade ao olhar E pra dar pra gente aquela cara de rica Começa o meu dia com ela O batom red carpet vai sempre pros meus lábios quando eu quero me sentir especial Serve pra quando quero ser vibrante Serve pra quando quero ser misteriosa Serve pra quando quero ser marcante É ótimo pra começar a minha noite ou até pra ser ousada durante o dia E não tinha como deixar de fora o sabonete de maquilante Alice Salazar Com certeza é um dos produtos de maior sucesso de toda a linha Eu uso todo santo dia pra tirar toda a maquiagem que uso E olha que é bastante De um jeito fácil Deixando a pele hidratada Termino a noite com ele Assim meu amorzinho Quero que você se sinta muito pertinho de mim Começando o dia e terminando a noite com os produtos que levam meu nome e a minha alma pra você Espero que goste Super beijo Alice Salazar Achei delicinha Vamos começar então com o seguinte Com o único produto da caixinha que não é Alice Salazar Veio o modelo de cílio da Cremé Esse cílio é muito, muito maravilhoso Já tive muito dele Esse é o modelo 107 Eu sempre gostei muito dessa marca Porque eles são feitos de pelos humanos Então ele é bem molinho Ele é bem maravilhoso E esse modelo especificamente é bem grandão Então ele é muito maravilhoso Eu pesquisei o preço dele na internet E ele tá custando em torno de 15 reais o patrocílio dele É um preço bom Mas eu acho que na verdade, verdadeira Ele é até mais barato Se você catar assim, tipo, o IP e essas coisas assim Mas ele é muito maravilhoso Então bota aí na continha 14,90 Bom, o batom que veio na minha caixinha foi o red carpet Como ela fala ali no textinho dela O batom dela, ele é muito legal Porque ele me lembra muito aqueles batons antigos Minhas tias tinham muitos batons assim Que é um batom que vem com espelhinho Não se vê mais tanto isso, né? Então esse é o red carpet dela Ih! Ai! Veio amassadinha a minha ponta Dá pra ver? Minha pontinha veio amassadinha Tudo bem Gente, o meu veio muito cagado Deixa eu ver se dá pra vocês verem Ai, amei, que box Ó, o meu veio meio amassada a ponta Não sei se dá pra ver aqui dentro Tá meio detonadinho Mas vamos usar assim mesmo Espero que eu consiga usar ele assim mesmo Esse batom dela está custando em torno de 27 reais Tá? Batom dela red carpet Veio a famosa sombra dela, a Salazar Que é um marrom que a Alice usa em absolutamente todos os tutoriais dela E eu sempre tive curiosidade de testar esse bendito marrom que ela tanto defende Então veio a Salazar Que é um marromzinho telha Bem coringa Essa sombrinha dela custa em torno de 38 reais e 50 Não é uma sombra baratinha não, hein? Por último veio o lindão de sabonete líquido dela Esse sabonete custa em torno de 36 reais E que engraçado, achei que ele era mais barato do que a sombra Mas não é, a sombra é mais cara Então ele custa 36 reais e é o último produtinho da caixinha Então faz as contas aí Na segunda final dá 116 reais e 40 centavos Mais uma vez a Makebox cobrindo nossos gastos Nossa fatura do mês aí E essa foi a Makebox de março Chegando nos 45 segundos do tempo Tá bom? Espero muito, muito que vocês tenham gostado Um beijo e fico com Deus e até o próximo vídeo Tchau!